Olá, hoje eu quero falar com você para tomar cuidado ao fazer seu orçamento, seu óculos novo. Por quê? Recebi dia desse no meu, ali no YouTube, uma pessoa comentou, ele usava menos 5,5, menos 6, um olho e outro, e aí ele disse que fez uma lente 1.74, gastou em torno de 1.400, 1.500 reais, e pedindo para mim a minha opinião sobre essa lente ou não. Então, infelizmente, ele gastou dinheiro demais, por quê? Se ele tivesse feito uma lente 1.67, 1.74, 1.67 que eu estou me referindo, é o índice de refração da lente, o que deixa uma lente mais fina ou não. 1.74 na teoria, deixa mais fina, só que a 1.74, ela deve ser usada ali para graus acima de 8, menos 8, mais 8, ela vai trazer um resultado diferente da 1.67. Grau baixo a isso, ela vai dar a mesma percepção, não vai ficar mais fina, não vai ficar mais leve, ou seja, não vai trazer benefício para você, cliente. Ela vai trazer apenas margem de lucro maior para a ótica. Não estou dizendo que naquele caso a pessoa agiu de má fé, porque o que acontece? Muitas vezes, as pessoas que estão no ramo, no balcão principalmente, estão às vezes novatos, não têm experiência e vão muito atrás do que os grandes laboratórios falam. E nem tudo que os grandes laboratórios falam, manda naquele folderzinho, se traduz em benefício para o consumidor final. Muitas vezes, não quero dizer que eles mentem, mas eles escrevem, ah, cientificamente isso e aquilo, mas eu gosto de fazer na prática. Então, como eu já estou 15 anos no ramo e já testei muita coisa, eu sei, quem está mais tempo no ramo sabe o que funciona na prática, se traduz em benefício real para o cliente e o que não se traduz em benefício real. Às vezes são lentes caríssimas que não se traduz em benefício para o cliente. Nesse caso, não há necessidade de vender só para você aumentar o seu markup na ótica, para você aumentar a sua comissão. Isso não é correto. O correto é você vender o que o cliente precisa e o que vai trazer de resultado para ele. Então, cuidado quando você for fazer o seu orçamento, quando você for mandar fazer seus óculos. Procure uma ótica de confiança. Eu sei que às vezes, para quem é leigo é difícil, mas pesquise na internet, você hoje tem um acesso aí a vários conteúdos muito bons na internet para saber, para comprar uma lente de qualidade. Uma lente 1.74 para aquela pessoa, pô, ele poderia ter economizado aí 400, 500 reais, dependendo da ótica, mas vamos botar 400 reais. É um bom dinheiro que sobraria no bolso dele, que ele não precisaria ter gasto, porque não vai trazer benefício nenhum para ele naquele óculos. Então, sempre que você for fazer, tem muita coisa, às vezes, anti-reflexo, também se promete muito. O anti-reflexo que não risca, o anti-reflexo que isso, o anti-reflexo que prevê o futuro, quase, só falta dizer isso, para cobrar mais e não se traduz em benefício. Mas é isso aí, você, quando precisar fazer seu óculos novo, dê uma pesquisada para não comprar gato por lebre. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!